Fala galerinha, estamos aqui com o meu vídeo de ODC 2.172 em Sedan O mapa vira aí, se possível, o mapa vira aí, se possível, é o mapa final O mapa vira aí, se possível, é o mapa vira aí Bom dia, galera! A gente se vê no vídeo E a situação cada vez que eu vou fazer A gente vai até chegar A gente vai achando E... Um vídeo que gostei Vai ser aqui no Maroto E aqui vai a gente A gente vai ajudar A gente vai ajudar A gente vai ajudar A gente vai ajudar e vai ajudar E vai ajudar Olá Olá Oi, tudo bem? Tudo bem Tigo Olá 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 Tudo bem? Olá Olá Pico, sou motorista? Olá 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 Olá! Olá! Eu acho que... Ah meu Deus, esse motorista ainda não é assim, meu Deus, eu não vou desistir. 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 Eu não vou desistir.